Né, nas escolas tornaram-se grandes problemas que pais, educadores, governos e toda a sociedade precisam enfrentar. Mas nós vamos conferir agora mais sobre isso, os cuidados, o que que é e vamos evitar, né? Veja aí. E o nosso assunto agora vai ser sobre o bullying e o cyberbullying. E a gente convidou o psicólogo Rodrigo, que ele tá fazendo uma especialização, um estudo bem bacana nessa área, que vai contar pra gente sobre esse assunto, porque é importante, os pais, alunos, toda a sociedade em si tá a par desse tema também. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia, tudo bem? Então, exatamente, né, meu tema de pesquisa do mestrado, agora que eu tô concluindo, é sobre essa temática, é sobre o cyberbullying, sobre o bullying também, entre universitários. E aí a gente pode avançar um pouquinho, voltar depois, né, quando fala sobre isso, que o cyberbullying e o bullying, ele não é só presente com coisas de criança, entre adolescentes, mas também entre os adultos, né? Nós também convivemos e as redes sociais hoje em dia ampliam muito mais essa experiência, né? De violência, de vitimização entre pessoas e aí no ambiente acadêmico isso aumenta mais ainda, nós temos pessoas diferentes que se encontram em um momento da vida, da noite ou durante o dia. E aí nós também, nos nossos ambientes de trabalho, isso também pode acontecer essas situações. E aí o Março Laranja vem com essa ideia agora, de mostrar a gravidade, a importância da gente tratar sobre esse tema e discutir, ver a importância dele. Rodrigo, bacana que você comentou pra gente a questão que vai em todos os meios, né? Crianças, os adolescentes, os adultos também, e aquela coisa que a pessoa às vezes que vai, digamos, ah, na intenção é uma brincadeira, eu tô falando aqui só por isso, porque aquilo, às vezes nunca vai lembrar, mas a pessoa que recebe aquilo, ela fica com aquilo carregado pra vida dela e vai levando, e vai criando um peso muito ruim, digamos assim, né? É, e essas consequências, elas podem ser bem danosas. E a gente olha às vezes e pensa, ah, as consequências são só para as vítimas, né? Quem sofre, mas as consequências são para todos os envolvidos. Os estudos têm mostrado que as vítimas, os envolvidos, quem faz a ação e também quem tá assistindo a violência, todos eles têm um desajuste, tanto afetivo, quanto psicológico, quanto no seu desempenho acadêmico, e pode evoluir para muitas outras consequências, né? E a gente pode pensar de como surgiu todas essas discussões, né? Começaram lá na década de 70, na Europa, com os jovens que se suicidaram. Até então não havia muita preocupação com isso, com essas discussões, sobre o que é essa violência que tá invadindo a outra pessoa, né? E aí o cyberbullying, o bullying, ele vem justamente nesse momento em que ele faz algo, e aí pode ser assim, montado ali, disfarçado de, ah, é só uma brincadeira, eu quero só fazer uma brincadeira engraçada com a pessoa, quero me divertir. Só que essa brincadeira, né? Na verdade não é uma brincadeira, mas ela é uma violência, porque ela se repete. E as redes sociais mostram muito mais isso, porque às vezes eu posso mandar uma simples mensagem, ou uma figurinha, que hoje tá super em alta, eu posso fazer uma figurinha de uma pessoa e achar graça disso, né? Só que aí quando a gente vê a repetição disso, pode ser de várias formas. Às vezes a pessoa pensa, poxa, fiz uma coisa errada e vou parar de fazer. E aí ao passo que isso vai acontecendo, outras pessoas podem tirar um print, as pessoas podem encaminhar, compartilhar, e não tem mais como a gente encerrar essa violência, essa situação lá dentro de casa, e ela alcança em qualquer lugar. E essa é uma das coisas mais graves ainda do cyber, quando vai do presencial para o digital. Porque em qualquer lugar, eu posso estar em casa às três horas da manhã e receber uma humilhação, uma ofensa, receber alguma postagem pelas redes sociais que me ofende, e que aí isso tudo é uma prática de bullying, de cyberbullying. E Rodrigo, no caso, digamos assim, para a gente falar em específico agora das crianças, como que os pais, os professores devem ficar atentos para tentar, digamos assim, tirar das crianças isso, que às vezes tentam, fazem ações, mas é muito difícil em alguns casos também. Mas como que os pais devem ficar atentos de tentar trabalhar isso com os filhos, para eles não fazerem o bullying, e também no caso, quando infelizmente aconteceu o bullying? É, quando essas situações acontecem, a família e a escola são dois ambientes muito importantes quando a gente vai tratar dessas situações. Porque é geralmente nesses cenários, quando a gente fala de crianças menores, adolescentes, que estão presentes, passam a grande parte do dia lá. Então, quando uma pessoa está passando por essa situação, e uma das coisas que geralmente acontece, infelizmente, que é, é só uma brincadeira, é só, isso vai passar, não liga para essas coisas, né? E é muito equivocado fazer desse modo, porque o bullying não é uma coisa que a gente deve passar. A gente ouve, infelizmente, pessoas dizendo, ah, bullying é uma coisa de fase, a gente tem que passar bullying. Não, a gente não tem que passar, não deveria vivenciar e sofrer nenhuma dessas situações, tudo aquilo que prejudica o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, são coisas que não deveriam acontecer. Então, quando alguém é vitimizado, quando alguém vem e conta, ah, eu estou sofrendo bullying, alguém está fazendo uma brincadeira comigo, que eu não estou gostando, fizeram uma figurinha. Então, todos esses momentos, a gente tem que, enquanto professores, enquanto pais, acolher essa criança, esse adolescente que vem até nós, e olhar e tentar entender o que está acontecendo, e aí começar a levar a sério isso. Porque, muitas vezes, se ouve isso, de que, ah, é só uma brincadeira, não liga que isso vai passar. Então, não é esse o caminho que a gente deve tomar. O lugar que a gente deve tomar é de ouvir aquilo, levar a sério, porque assim nós vamos poder acabar com essas situações. No Brasil, desde 2002, nós tivemos oito episódios de chacinas no Brasil, de estudantes que foram vítimas de bullying, ou de cyberbullying, e que acabaram reagindo, e aí foram nas escolas e acabaram assassinando outros estudantes. Um caso bem próximo daqui é o de Medianeira, que um estudante teve essa intenção de ir até a escola, de tentar acabar com a vida de outros estudantes. E o mais recente foi o de Suzano, em 2019. Então, são casos, sim, que teve uma quantidade de mortes de pessoas, que são consequências de vítimas que reagem. Essas são vítimas que estão sofrendo, que estão passando por essa violência, e tomam a iniciativa para acabar com aquilo. E por que tomam essa iniciativa desse modo? Esse modo que também é errado, claro, não é um caminho. O caminho é de tentar encontrar uma solução em que a gente saiba respeitar o espaço do outro. Então, quando acontecem essas situações, a gente tem que intervir para evitar que isso continue se repetindo e outras questões também. Porque, geralmente, as vítimas, elas têm um desajustamento muito grande, principalmente as vítimas. Então, elas sofrem muito, elas podem evoluir para uma depressão, podem evoluir para uma baixa estima. Então, essa pessoa não consegue mais conviver. Como tem relatos de muitas pessoas que viraram memes, que a gente, às vezes, até acaba usando no nosso dia a dia, e esses memes as pessoas começam a sofrer e não tem mais como encerrar isso. Porque é engraçado para outras pessoas essa vitimização, essa violência que acontece com outras pessoas. Então, por isso que é muito importante a gente tomar uma iniciativa, olhar isso, levar a sério, e não dizer, Ah, é só uma brincadeira. E, Rodrigo, no caso, assim, como que os pais aí ficam atentos, por exemplo, nos sinais, às vezes, que os adolescentes, as crianças, podem estar sofrendo bullying? É aquela questão de não querer ir para a escola, de baixo rendimento? Seriam esses os sinais, assim, de alerta? É, são vários sinais, né? E esses são alguns. E, geralmente, quando os estudantes começam a reagir, tentando, Ah, não quero falar sobre isso, não quero mais ir para a escola, começa a esconder algumas coisas, ou começa a esconder o material, e aí nós temos depois outros avanços, como estudantes que vêm com marcas para casa e começam a se cobrir, cobrir o corpo para não aparecer. Então, são jeitos de se reagir. Então, tem que ficar atento a essas situações, sim, mas, principalmente, antes de acontecer, ser a casa, ser a escola, um ambiente acolhedor. Então, receber essa criança que está vindo, esse adolescente que chega e dizer, tal coisa está acontecendo comigo. E, a partir do momento em que ele fala, e que a gente respeita aquilo, e consegue ouvir o que essa pessoa está dizendo, a gente consegue intervir, e ele consegue ter mais uma confiança com a gente, que, muitas vezes, os pais dizem, Ah, não consigo, meus filhos não se abrem comigo, eles não falam o que está acontecendo. Mas, por que que não falam? E, às vezes, é porque não sentem a casa, o ambiente familiar, como um lugar acolhedor, algum lugar que vai me respeitar naquilo que eu estou passando. Então, por isso que é muito importante estar muito atento a todos os sinais, tanto do que é dito, como também do como eles reagem. Por exemplo, o adolescente nas redes sociais, hoje em dia, já é muito mais frequente. Então, por exemplo, um grande aumento, ou uma grande diminuição do uso do celular, sem ser pedido, sem ter uma cor, nada, é uma coisa que tem que se olhar. Por que que está acontecendo? E ter esse acompanhamento. O que está se passando nas redes sociais, tudo que está se passando durante o dia a dia, que, às vezes, a gente não consegue acompanhar isso, porque a gente está trabalhando, está fora de casa. na escola, temos vários alunos para um professor só. Então, assim, ver essas mudanças de comportamento, como as pessoas estão reagindo de modos diferentes. Por isso que é importante, a gente estar sempre atento a todos esses sinais. E quando identificar esses sinais, também buscar a ajuda de um psicólogo, também, para aquela coisa, assim, não virar uma bola de neve e cada vez ir piorando e chegar a situações extremas, como você citou, desses casos das pessoas que depois vão lá querer, ai, porque eu sofri bullying, então agora eu vou querer acabar com a vida de todo mundo, enfim, não chegar a casos como esse, né? Exato, esse ambiente, quando se acontece uma situação, o aluno passa por isso, então a gente, vamos resolver isso de alguma forma, e vamos buscar uma ajuda. Talvez em casa não tenha recursos, um pai, uma mãe, ou uma escola, não tenha um recurso para isso. Então, buscar um profissional que saiba como intervir, como ajudar, principalmente, quando já está sendo uma criança que está sendo vítima, porque nós precisamos, aí, fazer um espaço em que ela fale sobre aquilo, que ela possa elaborar a vivência que ela teve, para conseguir ter uma resposta adequada. Nós falamos um pouco sobre um desenvolvimento moral na escola, que seria o ideal que nós todos devêssemos ter, respeitando esse espaço. Então, uma coisa não me agrada, eu vou dizer para você, mas não vou te agredir por conta disso. E aí, o bullying, principalmente, e o cyber também, eles veem justamente como a resposta de uma violência que é geralmente de um preconceito. Então, começam a se repetir comportamentos, como a pessoa tem um jeito de se vestir diferente, a pessoa tem uma cor de cabelo diferente, um jeito de cabelo diferente, ser muito alta, ser muito baixa. E esses motivos que são, na verdade, preconceitos, acabam se repetindo, né, essas violências. Então, a gente tem que saber como intervir nesses momentos, né, e aí, uma ajuda de um profissional é muito importante nesse momento. E até no comecinho da nossa conversa, você comentou nos adultos também, que pode acontecer que a gente, às vezes, acha que só vai acontecer, quando é adolescente, quando é criança, mas não, infelizmente, nessas esferas, às vezes, no ambiente de trabalho, enfim, digamos, às vezes, tem aquelas rixas que a pessoa vai, vou fazer essa brincadeira porque a pessoa fez isso, fez aquilo. Gente, não, tomar muito cuidado com isso porque você não sabe o que aquela pessoa está passando, o que ela já passou e o que ela tem que, às vezes, ela, esse porte de tal jeito, se veste de tal jeito, enfim, digamos assim, respeito acima de tudo, né, Rodrigo? Exato, é esse respeito, esse saber o espaço do outro, né, porque a sede no trabalho também é um tipo de bullying, porque isso se repete, né, o bullying é isso, é uma violência, uma agressão que vai se repetindo constantemente, então, ela não fica só presa lá na infância, né, durante todas as idades isso acontece, isso se repete, e aí nós temos sempre esses três personagens, né, da violência, tanto o autor, quanto a vítima, quanto as testemunhas, e as testemunhas têm um papel muito importante nesse ambiente, porque são eles que permitem que a violência aconteça, ao mesmo tempo em que são os autores, os testemunhas, na verdade, que têm o papel de intervir e dizer, não, isso não tem graça, para de fazer isso, enfim, essas intervenções desmotivam o autor a continuar a praticar o bullying ou o cyberbullying, então, todas as pessoas, né, não só uma função dos pais e da escola, mas também de outras pessoas, como dos próprios colegas que a gente vivencia, intervir dizendo, isso não tem graça, não é legal, porque a partir do momento que a gente faz isso, essa violência para de se repetir, porque a pessoa perde graça fazendo isso, né, perde graça em causar o dano para o outro desse modo, né, então, a gente tem que estar bem atento e saber intervir em todos esses momentos, como reagir, E também na internet, a gente tem muito cuidado também a questão, como você comentou, do cyberbullying, também da questão das figurinhas, enfim, que às vezes é uma coisa assim, ai, tá em alta, enfim, não, peraí, isso aqui não tá legal, ter aquele cuidado também para, digamos assim, ai, a pessoa começou, viu que não teve ganho ali, que as pessoas não dão importância, vai perdendo a força também, né? É, exato, e assim, uma experiência muito interessante que eu tenho quando eu vou falar sobre esse tema em algumas escolas ou em outros ambientes, que eu peço para as pessoas na hora que estão ali durante a minha fala, pegar o celular e dar uma olhada nas figurinhas que a gente tem salvo, né, e talvez a gente poderia fazer esse exercício hoje também, né, de procurar, ver quais são as figurinhas, nós temos uma pessoa que tá passando por uma coisa constrangedora e que a gente acha super graça, mas se aquilo é uma violência que a gente não sabe como a pessoa que tá sendo vítima reage àquilo, quem é a pessoa que foi gravada, como ela tá reagindo, como ela tá sentindo tudo isso, né? Então, assim, essas consequências violentes são muito danosas e às vezes a gente não tem noção da proporção que elas tomam, né? Com certeza. Então, Rodrigo, quero te agradecer por contar um pouquinho mais pra gente, passar, digamos assim, essa pensamento, a reflexão, a responsabilidade pra gente ter esse cuidado tanto nas escolas, no ambiente de trabalho, na internet também, sobre o bullying e o cyberbullying. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Inclusive, se as pessoas, às vezes, ai, até ficou com dúvida, meu filho tá apresentando isso, aquilo, enfim, faço convite pra te acompanhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, tirar as dúvidas por lá também. Então, Núbia, pra quem tiver mais dúvidas, ou quiser falar mais sobre isso, buscar mais recursos, suporte, tem meu Instagram, que é orodrigovogti, né? Então, pode entrar em contato comigo lá e a gente pode conversar, trocar alguma ideia também, porque esse é um tema bem importante e nós, recentemente, voltamos a falar sobre ele. Era um tema que não era tão falado assim, né? Então, quem tiver...